Música 200 milhões de reais do orçamento federal vão ser destinados a Hemobras para a produção de hemoderivados. O anúncio foi feito em cerimônia com a participação do presidente Michel Temer na fábrica da empresa na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Na solenidade, também foi assinado pelo Ministério da Saúde um termo de parceria tecnológica e anunciado os investimentos privados para o local. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que os recursos federais destinados a Hemobras resultam de um esforço de toda a equipe do governo no reforço da saúde no país. Veja como foi. Senhoras e senhores, o Brasil atravessava, como sabemos, a maior crise da sua história, quando o presidente Temer assumiu e nos convidou para fazer parte da equipe, juntamente com os demais ministros aqui presentes e todo o grupo de trabalho que participou dessa aventura, dessa jornada bem sucedida. E uma das razões pelas quais o Brasil estava naquela crise é porque a economia tinha perdido a confiança, os investimentos tinham caído, o desemprego começou a aumentar, as vendas caíram e isso entrou num círculo vicioso para baixo. O governo tomou várias medidas da maior importância, que ressalto aqui a coragem do presidente Michel Temer de liderar esse processo. E a primeira grande medida que tomamos, que esse governo tomou, foi uma mudança na Constituição brasileira, que estabeleceu um limite para o crescimento dos gastos públicos. E isso deu confiança na economia, confiança que o governo não ia sair de controle e ia ter dificuldade de pagar as contas e a inflação ia voltar forte. A inflação estava alta já naquele momento. A inflação ia voltar forte, como já houve em alguns momentos dramáticos do nosso passado, e o Brasil ia ter dificuldade de pagar as contas, como também já aconteceu no passado. Tudo isso mudou, mas eu gostaria de frisar aqui um ponto. Conversando com o presidente Temer, ele disse naquela oportunidade, o Meirelles é o seguinte, tudo bem, mas nós queremos de fato assegurar os investimentos em saúde, principalmente, além disso em educação e segurança. Pois bem, então propusemos um piso dentro do total de despesas do governo federal, um piso para as despesas em educação e saúde. E aqui é o ponto fundamental. Aí você, deixa, alguns me perguntam, deixa eu entender isso melhor, o senhor está falando em teto, agora o senhor está falando em piso. Exatamente, o teto é para o total das receitas, das despesas públicas, mas existe um piso para a saúde, um mínimo, quer dizer, está assegurado o investimento em saúde. E isso é fundamental para o país. E aqui é um exemplo do melhor tipo de investimento que se faz. O investimento de tecnologia, um investimento avançado, um investimento que cria emprego, mas é um investimento que gera produtos, tecnologia e desenvolvimento para a saúde do país. Então, nós temos aspectos da saúde fundamentais e atendimento da população em todos os níveis, que é o direito prioritário dos cidadãos, mas temos também que está na frente de pesquisa. O Brasil está recuperando a capacidade de pesquisar, a capacidade de investir e a capacidade de liderar. Então, nós estamos vendo hoje uma série de projetos que aqui está culminando. Desde um projeto de irrigação da agricultura, o estado da Bahia, onde é uma coisa impressionante, emocionante você ver ali, no sertão, vendo aquele canal extraordinário construído pelo homem que estava parado há 20 anos, agora sendo entregue, começando a irrigar uma área fértil para produzir. Depois, uma fábrica de nível top mundial aqui, construído no estado de Pernambuco, e agora um centro de excelência tecnológica e da saúde. Portanto, eu não vou me alongar muito, eu só quero frisar esses pontos fundamentais. O Brasil voltou a crescer agora, o Brasil voltou a ter condições de ter confiança no futuro. O país já cresceu o ano passado, vai crescer esse ano a uma taxa robusta. As previsões são a criação de 2,5 milhões de novos empregos no Brasil esse ano. Gente que vai ter condições de trabalhar, que vai recuperar a dignidade. Porque não há dúvida que a política social é importante. Esse governo, o presidente Michel Temer, determinou como prioridade a recuperação e a manutenção dos pontos positivos e a correção dos pontos negativos do Bolsa Família e do progredir. Mas, sabemos que a melhor política social que existe é a criação de emprego. Essa dá melhores condições de vida, dá condições de dignidade e do ser humano progredir. Portanto, isso está acontecendo no Brasil cada vez mais. O importante é a continuidade dessa direção que temos certeza que vai ocorrer em nosso país. Portanto, meus parabéns a todos. Vamos prosseguir e quanto mais o Brasil cresce, mais o Brasil tem condições e terá condições financeiras, fiscais, no futuro, de cada vez mais investir em saúde, em projetos de excelência, como aqui o projeto da Hemorbrás. Meus parabéns. Vamos de frente. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente Michel Temer. Cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes. Henrique Meirelles, da Fazenda. Ricardo Barros, da Saúde. Fernando Filho, das Minas e Energia. Marco Jorge, indústria, comércio, exterior e serviços. Cumprimentar o senador Fernando Bezerra Coelho. Cumprimentar a todos que fazem a Hemorbrás em nome do seu presidente, Oswaldo Castilho. Cumprimentar o prefeito do município de Goiânia, em exercício, Eduardo Honório. Cumprimentar os deputados federais, Fernando Monteiro, Antônio Ibaçaí. Deputado estadual, Priscila Krause. Cumprimentar o secretário de saúde de Pernambuco, Irã Costa. Enfim, cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras, dizendo, presidente, que esses investimentos que hoje estão sendo anunciados aqui na Hemorbrás, seja investimentos do governo federal, investimentos do parceiro privado, como também a consolidação da integralização do terreno aqui para o capital da Hemorbrás, terreno doado pelo estado de Pernambuco, esses conjuntos de anúncios alimentam o sonho da gente consolidar efetivamente a indústria de hemorbrás derivados aqui em Pernambuco. O senhor foi testemunha agora na fábrica da JIP todo o desenvolvimento que ocorreu na última década em Pernambuco, a atração de empregos, de indústrias, seja aqui no lado norte, indústrias de bebidas, indústrias de automóveis, indústrias de vidros planos, como acabamos de passar. E faltavam os investimentos para que a Hemorbrás iniciasse a produção efetiva de todo o potencial que ela tem em condição. Hoje ela atua na armazenagem do plasma e isso é muito pouco diante do potencial que essa empresa tem para o aproveitamento de toda a potencialidade do uso do plasma, do sangue, para a produção de medicamentos e para salvar vidas. Então, logo eu tive a notícia da possibilidade desse investimento pelo ministro Ricardo Barros no final de dezembro, eu pessoalmente lhe liguei, não sei se o senhor lembra, no dia 29 de dezembro, para pedir efetivamente que houvesse esse investimento aqui na Hemorbrás no valor de quase 200 milhões. E o senhor de pronto atendeu, isso está se tornando realidade com esse anúncio de hoje e a gente vai ter condições, como bem falou o ministro, nos próximos dois anos de, junto com o parceiro privado, ter investimentos aqui de mais de 500 milhões e com certeza vão dar toda a potencialidade dessa indústria, de toda a fabricação dos hemorderivados e acima de tudo poder realmente sermos exportadores de produtos de qualidade para salvar vidas em todo o mundo. Então, fica o nosso reconhecimento do governo de Pernambuco. Hoje nós vamos aproveitar esse ato também para, de maneira definitiva, passarmos a posse do terreno aqui para a Hemorbrás e sua participação do governo de Pernambuco também, com recursos de quase 10 milhões, que vão com certeza ajudar a engrandecer esse grande empreendimento em favor da saúde do nosso país. Então, muito obrigado a todos, parabéns, presidente. Na presença do senhor presidente da República, convidamos o diretor-presidente da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia da Hemobras, Oswaldo Castilho. O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, senhor Júlio Félix, e o diretor-presidente da Octofarma, senhor Samuel Maurício, a assinarem o protocolo de intenção de parceria tecnológica entre a Tecpar, a Hemobras e a Octofarma. Amém. 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 Ainda na presença do Sr. Presidente da República, convidamos o Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia da Hemobras, Sr. Oswaldo Castilho, a assinar a Ordem de Serviço para Construção e Instalação de Subestação de Alta Tensão no site da Hemobras. E na presença do Sr. Presidente da República, convidamos novamente o Diretor-Presidente da Hemobras, Oswaldo Castilho e o Sr. Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, a assinarem o Termo de Sessão de Posse e Uso do Terreno para Futura Integralização no Capital Social da Hemobras. Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Michel Temer. Quero dizer, muito rapidamente, que é sempre um prazer voltar a Pernambuco. Vocês sabem que muitas e muitas vezes, aqui com o Fernando, eu vim, e com o Fernando Filho, eu vim a Pernambuco, sempre gentilmente recebido pelo Governador do Estado, até nos rincões mais distantes, porque quando íamos aos locais para acionar chaves da transposição, lá estava o Sr. Governador. E hoje, numa outra matéria, que é exatamente a matéria da saúde, eu verifico que há uma cooperação, que é uma cooperação muito natural no nosso governo, entre o Poder Público e a iniciativa privada. Vejam que o nosso ministro, nosso ministro Ricardo Barros, providenciou no orçamento uma verba de quase 200 milhões de reais, e, ao mesmo tempo, conectou-se com a iniciativa privada, que vai mais 300 e poucos milhões. É uma coisa importantíssima. E, ademais disso, a própria presença do Governador, com a sua assinatura, cedendo o terreno. Portanto, uma coisa importante. O Sr. Hernando já estava batendo palco. Portanto, foi um dia muito importante aqui para a Hemobras, viu, Governador? O Bereles, naturalmente, não titubeou em... Poderia haver um corte, né? O Bereles e o Diogo, um corte dos 200 milhões, mas, ao contrário. O que ele disse foi o seguinte, como aqui registrou, vamos prestigiar a saúde brasileira, e, do particular, prestigiar a Hemobras, que tem hoje, convenhamos, uma dimensão nacional. E posso dizer, sem medo de errar, até uma dimensão internacional. Eu me recordo que, estando, se não me engano, no Mugazão, na China, alguém me falou de lá, me falou do trabalho da Hemobras. De modo que é com uma satisfação extraordinária que eu venho aqui e que, além de estar em contato direto com o povo pernambucano, está em contato, nesse momento, depois de passarmos pela Fiat, né? Onde, em face da recuperação da economia brasileira, a Fiat acabou de inaugurar um terceiro turno, abrindo mais de 1.500 empregos, não é? E isto, realmente, é uma coisa importante. Então, ao lado, depois de passar por lá, depois de passar em Chique-Chique, na Bahia, onde nós inauguramos um canal de cerca de 43 quilômetros, um canal de águas, não é? Portanto, para irrigação de cerca de 17 mil hectares, eu vi, pude verificar, não é, Fernando? O entusiasmo daquele povo de Chique-Chique, não é? Na convicção de que, ao mesmo tempo que nós inaugurávamos esta irrigação, eu assinei uma medida provisória, permitindo que, desde já, assinei lá, que, desde já, o lote do irrigante já se caracterizasse como uma garantia para empréstimos que ele pudesse tomar no banco. Então, tudo isto, meus amigos, revela como o Brasil está. Estou mencionando aqui a Bahia, estou mencionando dois eventos aqui de Pernambuco, mas quero dizer que, em termos científicos, em termos tecnológicos, em termos de evolução tecnológica, em termos de produção de remédios, em termos de, de alguma maneira, de atendimento social, porque, evidentemente, a Hemobras tem também, não é, Fernando Monteiro, uma atividade voltada para o social muito significativa. Por isso que nós sempre dizemos que nós estamos reconectando, ligando a ideia da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Quando nós equilibramos as contas públicas de um lado, quando nós, de outro lado, tomamos uma série de medidas de natureza social, como esta, de que a Hemobras, e científica, não é, de que esta, de que a Hemobras faz parte, nós podemos dizer que nós todos juntos estamos no caminho certo. Portanto, quero cumprimentar a todos, dizer da satisfação que tenho de ter vindo aqui a Hemobras, ter vindo a Pernambuco, ter vindo a Bahia, e, digamos assim, se eu estivesse lá no setor de irrigação, eu diria, olha, vocês tiveram os seus terrenos irrigados, mas eu, tanto lá como aqui, eu volto com o meu coração irrigado, mais irrigado de sangue, e, portanto, estou animado para prosseguir na tarefa. Grande abraço a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.